Bom dia Cintia, bom dia Sayuri e a todos que nos assistem. Essas recentes denúncias de maus tratos aos detentos dentro das penitenciárias do Piauí estão colocando em xeque todo o sistema prisional do Estado. E olha que essa situação pode ficar ainda pior no próximo mês. Vamos acompanhar a reportagem. O sindicato dos agentes penitenciários do Piauí, Simpo Juspe, divulgou um vídeo na semana passada mostrando que os detentos da penitenciária mista de Parnaíba estão recebendo as refeições em sacos plásticos ao invés de pratos ou vasilhas e comendo com as mãos. Uma situação parecida também está acontecendo na penitenciária Irmão Guido. Os agentes reversam as 150 vasilhas que recebem mais de 450 presos. O agente tem que distribuir a alimentação para os presos, recolher as vasilhas, encher novamente, distribuir novamente no mínimo umas três vezes. Isso leva muito tempo. Isso sobrecarrega as atividades que já são muito, frente a quantidade pouca de agentes e a quantidade grande de presos. Não é a primeira vez que situações de maus tratos são mostradas nas penitenciárias do Piauí. A novidade, neste caso, é que a situação pode ficar ainda pior. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no próximo mês, pode chegar a não ter comida para os detentos. Por que isso vai acontecer? Porque o governo, alguma coisa está faltando, certo? Em algum repasse está faltando, certo? Para que esse recurso chegue devidamente aos presídios, né? Então, nós não sabemos se é por causa do fim de governo, essa questão da transição, certo? Sei que algum motivo está acontecendo, que está levando a esse perigo da falta de alimentos. Para Demar Canabrava, o sistema prisional não cumpre mais a função de reeducar socialmente os detentos. A UAB Piauí pede mais investimentos e atenção para os presídios. O sistema prisional não tem recursos. O sistema prisional piauiense vive com o mínimo possível, certo? O que coloca a vida em perigo, a vida dos agentes penitenciários, certo? O que nós vamos fazer de imediato é convocar uma reunião, certo? Com o governo do estado do Piauí, através do seu secretário de Justiça, com o sindicato dos agentes penitenciários, para nós solucionarmos e nos garantirmos de que o sistema continuará funcionando. Portanto, a UAB cumprindo o seu trabalho. E no próximo dia 30 de outubro, o sindicato dos agentes penitenciários vai realizar uma assembleia para tratar sobre todos esses assuntos que foram abordados na reportagem. Cintia Sayuri, volto com vocês. Cintia Sayuri, volto com vocês.